Com o pelo azul e sapatos vermelhos, Sonic e o porco espinho mantém a mesma força de 91 quando foi criado. Aos 20 anos, a superestrela da SEGA é uma das mais velhas personagens da indústria de games. E isso é motivo de comemoração em todo o mundo. Faz sentido chamar a atenção para o aniversário do Sonic porque são 20 anos na indústria de jogos, uma marca excepcional de longevidade. O Sonic também tem uma vida fora dos consoles e as pessoas o reconhecem. Criado para ser um adversário direto do Mario e da Nintendo, o porco espinho azul aparece em 65 jogos que teriam vendido 70 milhões de cópias. E são as crianças que seguem como maiores fãs. Ele é muito divertido, é um porco espinho azul que quebra tudo. Gosto quando ele muda de forma. E para acompanhar o apetite insaciável dos fãs por inovação, a SEGA lançou o Sonic Generations, um jogo que combina 2D com animação 3D. Há dois grupos que gostam de Sonic. Aquele de pessoas como nós que conhecem a personagem desde o início e aquele formado pelas crianças de hoje que amam jogos em 3D. Então, claro, tentamos colocar juntos os dois, 2D e 3D, para trazer o melhor do Sonic em um único jogo. O porco espinho azul pode não ser capaz de soprar as velhinhas, mas a SEGA certamente está ansiosa para ver o filho favorito entreter os gamers por mais muitos e muitos anos.